Olha o cadastro para quem pretende comercializar produtos durante o Forró Caju. Começou ontem e termina amanhã. O tempo é bem curtinho. Termina amanhã, quarta-feira. Os interessados precisam comparecer à nova sede da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimentos, localizado na rua Dom Pedro II, número 135, no bairro Ponto Novo, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Para efetuar o cadastro, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de residência de Aracaju e certificado de cursos de manipulação de alimentos emitidos por instituições oficiais. 200 vagas estão sendo disponibilizadas. O sorteio será realizado no dia 4 de junho. Chamo a atenção porque as pessoas estão acostumadas a ir na sede antiga da Insurbe, que é exatamente ali no Parque da Cidade, no Parque Governador Augusto Franco. Não é lá, é o novo endereço. Então é importante que você vá no novo endereço, você que pretende comercializar os seus produtos aí durante os festejos juninos de Aracaju. E agora...